A Polícia Federal lançou hoje a Operação Timóteo, que investiga corrupção no pagamento de royalties de mineração para prefeituras. O pastor Silas Malafaia, um dos suspeitos, nega participar do esquema. O pastor Silas Malafaia se apresentou no fim da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo. Hoje cedo, ele foi procurado em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal para ser conduzido coercitivamente para depor na Operação Timóteo. O pastor está na capital paulista para a inauguração de templos da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da qual é líder. Malafaia fez uma declaração visivelmente irritado. Eu estou indignado, rapaz. Eu não sou bandido. Prova que tem telefone meu para esses vagabundos. Eu recebo na minha entidade e na igreja ofertas de um milhão, de cinco milhões. Amanhã, um vagabundo qualquer, um bandido qualquer, um traficante qualquer, um canalha qualquer, deposita um cheque na conta da Igreja Humilde, quem quer que seja. O cara é descoberto. Quer dizer que o pastor é bandido? Desde cedo, ele vem utilizando sua conta no Twitter para se defender. Conhecido por sua postura conservadora sobre temas polêmicos, como relações homoafetivas, e por críticas aos partidos de esquerda, ele também disparou contra quem ele chama de esquerdopato.